A produção na Rádio EG Educativa e na UEG TV nunca para. E aqui, cada trabalho se transforma em conhecimento que conecta, inspira e faz a diferença. Mas essa história não começa aqui. A Rádio EG Educativa e há seis anos a UEG TV vem construindo pontes entre a universidade e a sociedade. Oferecendo conteúdos de qualidade sobre educação, cultura, ciência, meio ambiente e tantos outros temas essenciais para o nosso tempo. São inúmeros programas, podcasts, documentários, institucionais e eventos. Levando pesquisa, ensino, extensão e inovação da UEG para mais perto de você. A Rádio e a TV estão cada vez mais bem equipadas com o melhor da tecnologia em áudio e vídeo. Em breve, a Rádio EG Educativa terá transmissão ao vivo em frequência FM. E a implantação de um sinal aberto para a UEG TV está a todo vapor. A equipe trabalha constantemente para produzir cada vez mais conteúdos de qualidade. Participe você também da construção de uma comunicação pública de excelência. Siga a Rádio EG Educativa e a UEG TV nas redes sociais e mande suas sugestões. Vamos juntos conectando a UEG e a sociedade. Siga a Rádio EG Educativa e a UEG. 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 Siga a Rádio EG Educativa e a UEG.